TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quarta-feira. Hoje daremos continuidade com as entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Petrópolis. Em audiência realizada na Câmara Municipal da última segunda-feira, a Secretaria de Fazenda apresentou os dados referentes ao segundo quadrimestre deste ano e apontou uma dívida de quase meio bilhão de reais da Prefeitura de Petrópolis. Você também vai acompanhar na edição de hoje informações relacionadas a uma denúncia encaminhada ao Ministério Público Eleitoral em Nova Friburgo. As informações apontam abuso de poder em um culto religioso realizado no município. É claro, você vai acompanhar também a previsão do tempo para esta quinta-feira. Será que as temperaturas vão se manter altas? Tudo isso você vai acompanhar daqui a pouco com a gente. O diálogo com o objetivo de acompanhar os projetos e também os planos de governo para a cidade imperial. Eu sou Richard Stoutzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Estamos ao vivo pela TV Correio da Manhã e também em nossas plataformas digitais Facebook e YouTube e no nosso site tvc16.com. Além disso, você pode acompanhar a nossa programação também pelos nossos perfis do Instagram, arroba tvcorreiodamanhã e arroba Correio Petropolitano. Vale lembrar, você tem nossos canais de comunicação para você mandar sua sugestão de reportagem, a sua denúncia, fotos e vídeos. Está inclusive na tela para você todas as nossas redes sociais e os nossos contatos. O e-mail tvccorreiodamanhã arroba gmail.com e também o nosso WhatsApp 993231675dd24. Não deixe de participar aqui com a gente. Vamos começar a edição de hoje trazendo aqui as coisas relacionadas, as notícias referentes à economia do município. Foi realizada nessa segunda-feira na Câmara Municipal uma audiência pública para apresentar as metas do segundo quadrimestre da Secretaria de Fazenda. E na audiência foi apresentado que o município tem uma dívida líquida que dobrou nos últimos oito meses. A audiência foi realizada por meio da Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara Municipal de Petrópolis e apresentou os cumprimentos das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2024. O secretário de Fazenda, Paulo Roberto Patuleia, participou de forma virtual. Na apresentação, a dívida do município praticamente dobrou em oito meses. Dívida consolidada. Isso, dívida consolidada líquida. Ela sai de 213 milhões, praticamente 214, em 31 de dezembro de 2023, salta para 360 milhões no primeiro quadrimestre e agora salta novamente para 428 milhões de dívida consolidada líquida. O aumento é de 100,06% na dívida do município. Questionada, a Secretaria de Fazenda alega que a dívida da cidade bruta se mantém em uma crescente. Contudo, o aumento da dívida líquida é referente à disponibilidade de caixa do município no período, assim como a queda de recursos no caixa municipal, que está atrelada à diminuição na arrecadação do ICMS de Petrópolis. A líquida, sim, mas a bruta continua em uma constante, praticamente o mesmo valor. A razão do crescimento aqui é a disponibilidade de caixa. Abaixou a disponibilidade de caixa, aumenta a dívida. O valor é referente a 24,31% da receita líquida arrecadada pelo município. Além do aumento da dívida, Petrópolis também apresentou uma queda no caixa disponível. O atual valor é de R$ 140,998,590,83, o que representa uma queda de cerca de 34% referente ao valor disponível em dezembro de 2023. Com isso, a pasta foi questionada referente ao atual cenário econômico e se há risco de demissões na prefeitura. No entanto, a pasta não soube responder. O governo prevê cortar todos os terceirizados? Vai cortar gente? O que vai fazer? Você sabe, Jorge? Não, não sei. Não tenho essa informação. Essa diferença de 200 milhões, 200 e tantos milhões, a gente faria o quê? Tem alguma noção do que seria possível? Os pessoais. É, o pessoal encargo. O que pode ser feito, não tem uma resposta concreta. A nossa equipe questionou a prefeitura de Petrópolis, mas nós não obtivemos retorno até o início do Correio Petropolitano Debate. A gente vai continuar acompanhando, claro, a situação financeira e econômica do município. Dando continuidade aqui no Correio Petropolitano Debate, a gente fala agora sobre o Ministério Público Eleitoral, o MPE, que se manifestou nessa segunda-feira em processo sobre irregularidades em propaganda eleitoral após denúncias envolvendo igrejas de Nova Friburgo aqui na região serrana. A representação proveniente do sistema pardal aponta a realização de propaganda durante um culto religioso na Igreja Quadrangular de Muri, conduzido pelo pastor Sabino. Na ocasião, foi constatado que o pastor promoveu o candidato a vereador Jorge Leite do PL e exibiu um vídeo com a propaganda eleitoral explícita. Segundo o Ministério Público Eleitoral, o vídeo mencionado também sugere que a ação seria distribuída em outras unidades da Igreja na cidade, com a participação de outros líderes religiosos. O Ministério Público Eleitoral enfatiza que tais ações não correspondem apenas à propaganda eleitoral irregular, mas também um possível abuso do poder religioso, uma vez que este líder religioso se utilizou da sua influência sobre os fiéis para orientar votos. Ainda de acordo com o Ministério Público Eleitoral, isso compromete a igualdade entre os candidatos e afeta a normalidade do processo eleitoral. O documento ainda diz que o uso da fé para fins eleitorais não pode ser tolerado, pois desequilibra o pleito e fere a isonomia entre os concorrentes. A manifestação destaca que, ao fazerem campanha explícita durante os cultos, os pastores responsáveis pela instituição hajam em desacordo com a legislação, usando o espaço religioso como plataforma política, o que pode resultar na cassação do registro de candidatura de Jorge Leite. Além dos pastores, o candidato Jorge Leite e o prefeito Johnny Maicon, que teve seu nome vinculado à propaganda irregular, foram notificados para se manifestarem sobre o ocorrido. Em nota, o candidato Jorge Leite afirmou que não estava presente no local e momento descritos no material veiculados e também que não tinha ciência desses materiais que foram divulgados. A equipe da TV Correio da Manhã também procurou a Prefeitura de Nova Friburgo, mas até o fechamento desta edição não obtivemos retorno. Falando sobre oportunidade, a Estácio vai realizar a oitava edição da Feira Virtual de Estágios e Empregos e que vai acontecer dos dias 8 a 10 de outubro, com mais de 900 mil oportunidades de trabalho entre estágios e vagas efetivas. O evento deve ajudar o acesso ao mercado de trabalho para estudantes e profissionais em busca de novas oportunidades. A experiência será virtual, o que permite que participantes acessem a feira pelo celular, notebook ou pelo computador. Com 72 horas de programação interrupta, a Feira Virtual de Estágios e Empregos da Instituição vai oferecer ações de orientação de carreira, oficinas, workshops, espaços de empreendedores e oportunidades de contato com profissionais de IRH, ou seja, de recursos humanos das empresas participantes, além de uma área dedicada a pessoas com deficiência e neurodivergente, que vai oferecer palestras e vagas afirmativas. A feira vai ser organizada por setores, com lobby, pavilhão de empresas, com estandes virtuais de diversas organizações e painéis de vagas com oportunidades nacionais e internacionais, além de presenciais remotas e híbridas. Além da programação da feira, o evento também vai contar com a tradicional Semana Nacional das Áreas Estácio, que tem o objetivo de trazer uma perspectiva acadêmica ao evento, que vai proporcionar encontros presenciais e online. A inscrição, inclusive, está no site da instituição, você pode acompanhar e não deixar claro de fazer essa inscrição, afinal está chegando entre os dias 8 e 10 de outubro. A gente fala agora sobre eleição, porque o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro publicou um ato normativo em conjunto com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, estabelecendo regras específicas para a atuação das polícias militar e civil nos dias 6 e 27 de outubro, as datas do primeiro e do segundo turno das eleições municipais deste ano. O documento, assinado pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Henrique Figueira, e pelo governador Cláudio Castro, prevê que o patrulhamento ostensivo a ser realizado pela Polícia Militar não poderá constituir obstáculo à livre circulação de eleitores e eleitoras. O termo reproduz, em âmbito estadual, a lógica de portaria assinada entre o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, e o Ministério da Justiça para a atuação da Polícia Rodoviária Federal, a PRF, nos dias de votação. A norma do TRE e do Estado veda a realização de bloqueios de ruas e de rodovias estaduais e intermunicipais para fins meramente administrativos ou para apuração de descumprimento de obrigação veicular nos dias de realização de primeiro e segundo turnos. De acordo com o ato, a abordagem de veículos e condutores será legítima se motivada ao impedimento de tráfego de veículos em condições comprovadamente caracterizadoras de infração de trânsito que coloquem em risco as pessoas no momento da realização da operação, com exceção das hipóteses de flagrante desrespeito às regras de segurança no trânsito ou de prática de crime. A eventual necessidade de bloqueio de ruas e de rodovias estaduais e intermunicipais nas datas dos pleitos deverá ser comunicada à presidência do TRE em tempo hábil, acompanhada da justificativa da escolha do local e a finalidade do bloqueio, com a indicação de rotas alternativas garantidoras de livre locomoção das pessoas. Finalizando essa informação, chegou o momento de saber como que fica a previsão do tempo para essa quinta-feira. Nós vamos conversar com o nosso repórter, o Eric Portela, que já está a postos e ao vivo, para trazer todas as informações para a nossa equipe. Eric, boa tarde para você. A gente tem comentado ao longo dessa semana, referente a essa onda de calor que foi divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Afinal, como que ficam as temperaturas para essa quinta-feira na nossa região de cobertura? Boa tarde, Richard. Boa tarde para você aí de casa que está nos assistindo. Olha, a previsão para esta quinta-feira é de queda na temperatura para todas as nossas cidades de cobertura, inclusive com possibilidade de chuva, mas ainda assim os termômetros continuam marcando temperaturas elevadas. Vamos começar por Nova Friburgo, onde a quinta-feira será de sol, com muitas nuvens no céu, principalmente na parte da manhã e a previsão de chuva isolada durante a tarde e noite. Os termômetros vão marcar mínima de 14 e máxima de 29 graus. Em Teresópolis, o dia amanhece sem chuva. A tarde será de chuva isolada e pela noite o céu permanecerá nublado e há possibilidade de chuvisco. A temperatura que passa por declínio vai variar entre mínima de 14 e máxima de 28 graus. Já o município de Petrópolis passa por queda significativa na temperatura, variando entre mínima de 18 e máxima de 28 graus. Lembrando que ontem estava dando máxima de 38 graus, então é uma queda bem acentuada. A quinta-feira será de acúmulo de nuvens no céu, possibilidade de chuva durante a tarde e noite e ventos fracos. Agora, olhando aqui para Paraíba do Sul, nós percebemos que também há possibilidade de chuva, mas somente para a parte da tarde, viu? Pela manhã e durante a noite, a previsão é de acúmulo de nuvens no céu. As temperaturas podem variar entre mínima de 20 e máxima de 30 graus. Para finalizar, em três rios, a previsão será parecida com a de Paraíba do Sul. O dia nublado, ventos de intensidade fraca, chuva somente para o período da tarde e queda na temperatura, variando entre mínima de 20 e máxima de 32 graus. E, Richard, eu já adianto para vocês que a previsão para esta sexta-feira será de chuva para todas as nossas cidades de cobertura. Mas amanhã eu volto aqui para dar mais detalhes sobre o assunto. Tá certo, Eric. Obrigado pelas informações. Esse período aí, né, essa previsão de chuva também é importante para, né, tanto trazer água para a população como um todo, aumentar os níveis dos reservatórios, enfim, mas também para ajudar, né, estar quente de fato, bem abafado. A gente trouxe também ao longo desse mês aí os alertas referentes a baixa umidade do ar, mais um motivo para a gente celebrar, digamos assim, a chegada dessa chuva. Obrigado pelas informações e um ótimo trabalho para você. Eu que agradeço, Richard, igualmente. Assim, a gente termina a previsão do tempo para esta quinta-feira. O Correio Petropolitano Debate vai à volta redonda conversar com a nossa repórter, a Laura Passi, que traz informações sobre a região sul-fluminense. Olá a todos que nos assistem. A 23ª edição da Fluminense, a Feira de Negócios do Sul Fluminense, chegou ao fim, mas os resultados positivos continuam surgindo conforme os relatórios são finalizados. De acordo com o governo do estado e o SEBRAE Rio, estima-se que o evento tenha girado em torno de 26 milhões em potenciais negócios. Esse montante se refere aos resultados obtidos durante a rodada de negócios, promovida pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico do Rio de Janeiro, em parceria com o SEBRAE Rio. O objetivo dessa iniciativa é conectar micro e pequenas empresas diretamente com grandes corporações, conhecidas como âncoras, que possuem um alto poder de compra de produtos e serviços. Laura Passi, de volta ao estúdio. Obrigado, Laura, pelas informações. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido. Na volta, a gente finaliza, nessa quarta-feira, as entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Petrópolis. Hoje, conversaremos com o atual prefeito, candidato à reeleição, o Rubens Bontempo. Não saia daí, a gente volta já já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corpe, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Taipaba. Com planos a partir de R$ 89,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que incluem dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite, dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha. Em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro que você já ama. E o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerje faz. As leis que você precisa, a Alerje faz. Baixe o aplicativo da Alerje e conheça seus direitos. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, nove meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia. E é de todos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corpe, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipaba. Com planos a partir de R$ 89,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro Tem descanso, tem folia Noite, dia, alegria Sol e praia, diversão No prato ou copo, a festa, o bar Museu ou bloco Show, cultura, história Gravado na memória e no seu coração Rio de Janeiro, vem se apaixonar Rio de Janeiro, vem se apaixonar Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha Em estado de emoção Tem o Rio de Janeiro que você já ama E o Rio que ainda vai conquistar você Apaixone-se pelo Rio Rio de Janeiro, vem se apaixonar Rio de Janeiro, vem se apaixonar Correio Petropolitano debate de volta e a gente encerra nessa quarta-feira as entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Petrópolis. Hoje conversaremos com Rubens Bontempo, candidato à reeleição à Prefeitura pelo PSB. Lembrando as regras para você que está nos acompanhando, os candidatos terão então três minutos para responder cada pergunta, mais três minutos para as considerações iniciais e para as considerações finais. O candidato pode iniciar a resposta assim que o cronômetro aparecer na tela. A gente sempre pede que essa batida seja respeitosa e que o foco seja a apresentação de projetos. Lembrando que caso o candidato termine a resposta antes dos três minutos, o que restar, o que sobrar, não será acrescentado em outras perguntas, o cronômetro será zerado e assim a gente dá prosseguimento à entrevista. A gente está aqui então com o candidato e Prefeito de Petrópolis, Rubens Bontempo, a quem a gente agradece, Prefeito, a sua presença e também candidato. O senhor vai ter então os três minutos, a gente vai colocar o cronômetro na tela para as suas considerações iniciais. Em primeiro lugar, obrigado. Quero aqui agradecer muito a todos vocês por disponibilizar esse espaço para que a gente possa falar um pouco mais com o nosso eleitor, conversar um pouco mais com a cidade. Nesse momento agora que está faltando apenas quatro dias para a gente poder decidir o futuro dos próximos quatro anos no nosso município. Então eu estou consciente de tudo que eu consegui produzir em termos de políticas públicas durante esse curto espaço de tempo que eu tive à frente da Prefeitura. É bom lembrar sempre que nós só chegamos no início de 2022, perdemos um ano, nós fomos vítimas de uma grande injustiça que depois ficou comprovado que Petrópolis com isso é quem perdeu, não foi só eu. E durante esses dois anos e meio que eu estive à frente da Prefeitura, nós tivemos aí alguns desafios importantes, sendo que houve quase uma inversão realmente de prioridades quando vieram as chuvas do dia 15 de fevereiro e as chuvas do dia 20 de março. E que impuseram a todos nós essa inversão de prioridades e atuar diretamente no socorro às vítimas, sobretudo na reconstrução do Alto da Serra, a reconstrução também da Chacra Flora, da Vila Felipe, da Sargento Buenig, de outras áreas atingidas como também 24 de maio, 1º de maio, Floresta, Caxambu, porque o passivo ambiental, estrutural da cidade foi muito grande. Mas eu acredito que o maior passivo que ficou realmente é o passivo social. E esse, graças a Deus, nosso governo acolheu as pessoas. A gente sempre se preocupou muito em poder garantir as condições mínimas para que as pessoas pudessem retornar imediatamente às suas condições como família, com as suas garantias mínimas. E por isso que a gente desencadeou o aluguel social, garantiu também as mudanças das pessoas para essas áreas mais seguras, também oferecendo eletrodomésticos, que as pessoas tinham perdido praticamente tudo. E, sobretudo, essa garantia desse aluguel social se faz presente até os dias de hoje. E tem muita coisa para ser feita. As obras de reconstrução estão aí, estão sendo realizadas, grande parte já foi feita. A gente recuperou já a Sargento Buenig, já recuperou grande parte também daquela área. E não paramos por aí. A gente deu como prioridade realmente foi a área da saúde, porque eu sou médico e tem que atuar na saúde. E, atuando na saúde, a gente reconstruiu o Hospital Sinti Carneiro. Tenho um orgulho muito grande de ser esse prefeito que está à frente da reconstrução do Hospital Sinti Carneiro. E estou pronto aqui para poder discutir com cada um de vocês, com cada um que está nos ouvindo agora, um pouco mais sobre a nossa cidade. Obrigado. Bom, dando então o prosseguimento aqui à nossa entrevista, vamos à primeira pergunta. Candidato, em documentos judiciais, o município alegou que estaria em uma situação de penúria financeira. E tendo em vista a queda na arrecadação do ICMS e também, no caso, para o ano que vem, a necessidade dos pagamentos do que recebeu a mais esse ano, como o senhor pretende aumentar a arrecadação da cidade e também movimentar a economia? Como eu coloquei, no primeiro momento, nós encontramos uma cidade em uma situação muito difícil, não só do ponto de vista estrutural, por causa das chuvas, mas também do ponto de vista fiscal. A arrecadação do município estava em queda, principalmente a arrecadação do ICMS. Vale a pena lembrar que o índice de participação de Petrópolis estava em queda, já desde 2020. E a G.S. Selma tinha, inclusive, avisado ao governo anterior, em 2019, que ela estaria modificando a sua declaração das operações tributárias no seu estado. O que aconteceu é que o governo anterior não fez absolutamente nada. O que nós fizemos para aumentar a arrecadação foi exatamente tentar lutar por aquilo que Petrópolis tem direito. Eu tenho certeza que eu fui o prefeito que sempre foi parceiro da G.S. Selma e sempre você. Mas, é claro que eu tenho que lutar pelos interesses da nossa cidade. Eu sou prefeito de Petrópolis. Então, com isso, a gente ajuizou uma ação. Nós ganhamos não só em liminar, mas também ganhamos em ação de mérito. E tenho certeza que, em curto espaço de tempo, esse problema todo será resolvido. E Petrópolis vai poder usufruir daquela sua riqueza, do que pertence a Petrópolis. É bom lembrar que a G.S. Selma é nossa, pertence ao município. É uma empresa genuinamente petropolitana. E tenho certeza que, com isso, a gente vai aumentar novamente o nosso índice de participação e vai conseguir fazer frente às despesas necessárias. Outra medida que nós tomamos foi o aumento também da arrecadação do imposto de renda retido na fonte. Nós arrecadávamos, em média, 50 milhões, passamos a arrecadar quase 100 milhões de reais por ano. E outras medidas importantes que a gente tomou também, junto à arrecadação de IPTU, da cidade, dos impostos próprios, e tentar melhorar cada vez mais as relações junto ao governo federal, para a captação de recursos não só de emendas parlamentares, mas também de chamamentos públicos, que são importantes, de editais públicos, que são importantes. E, nesse sentido, a gente está conseguindo, em muito, aumentar a arrecadação, principalmente para a prevenção, através do PAC Seleções. Nós conseguimos conquistar mais de 60 milhões para serem colocados, implementados a partir do ano que vem, mais 100 milhões de combate às cheias do Rio Quitandinha, e também outros investimentos importantes, principalmente no transporte público da cidade, conseguindo recursos para colocar, ano que vem, toda a frota nova do nosso município. Então, são ações como essa que fazem a gente poder chegar e oferecer para cada cidadão petropolitano uma opção, uma saída, para que a gente possa continuar investindo cada vez mais na nossa cidade. É claro que a gente tem que fortalecer cada vez mais também os incentivos fiscais, acho que nós temos uma ótima lei de incentivos fiscais, e a população e o empresariado ter cada dia mais o seu dia facilitado pela prefeitura, que é o que a gente tem feito. Tempo, candidato. Bom, as empresas de transporte público hoje operam de forma emergencial na cidade e que vive também um grande problema de mobilidade urbana. O estudo da Copa UFRJ apontou medidas, entre elas, a construção de mais cinco terminais rodoviários. Existe também a tão esperada ligação Bing e Quitandinha. Quais as soluções para a mobilidade e o transporte público? O senhor pretende adotar as soluções que foram apresentadas no estudo da UFRJ? Bem, em primeiro lugar, gostaria aqui de lembrar que quem encomendou esse estudo fomos nós. Foi a prefeitura atual, o atual governo, que encomendou esse estudo junto à COPE. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de deixar bem claro. E as soluções apresentadas nesse estudo vão muito além, simplesmente, da questão de transporte. O maior gargalo que foi apontado nesse estudo é ao longo da União Indústria. A entrada do Carangola, a entrada de Correias, o trevo de bom sucesso e, sobretudo, Itaipava como um todo. Então, nós vamos, sim, nós vamos captar recursos, estamos fazendo projetos para poder fazer a duplicação da ponte do Arranha-Céu, construir uma nova ponte ali do lado do Horto Municipal, fazer o alargamento da rua por trás do Parque de Itaipava, que já está acontecendo. Também fazer uma rotatória ali em frente, praticamente, ao antigo prédio da Montreal, onde a gente vai poder fazer uma nova ponte de entrada e fazer uma segunda ponte de entrada ali em Correias. E fazer outros pontos importantes. Um deles também é ali no Carangola, que, infelizmente, o governo anterior não fez a desapropriação da forma como deveria ter sido feita e impediu com isso que a gente pudesse, de fato, fazer a rotatória ali na entrada do Carangola. É claro que a gente tem que fazer essa desapropriação de forma plena e, talvez, também apresentar uma solução importante onde a gente possa construir também um pequeno viaduto, dando acesso às pessoas que estão na União Indústria para poderem acessar diretamente Cascatinha, ali, por cima da Palhosa. São soluções importantes que estão sendo apontadas. Outras soluções já foram apontadas em outros estudos também, como a duplicação da General Ronon, que também foi fruto de um trabalho que nós fizemos durante o PAC Mobilidade, quando eu fui prefeito, de 2013 a 2016. Eu tenho certeza também que a gente tem que melhorar cada vez mais a nossa frota. É claro que os contratos atualmente são emergenciais. É claro que a fatia da Cascatinha, a gente já tentou licitar e o Tribunal de Contas suspendeu essa licitação. Ela está sendo analisada pelo Tribunal de Contas. E quero aqui dar uma boa notícia para todos vocês. Eu vou estar hoje publicando o edital de licitação do território que, até então, era operado pela Petroíta, dando um passo importante também para poder estabilizar essa relação em relação à cidade, porque a Petroíta não vai voltar mais para o nosso município. Graças a Deus. Nós temos aqui um enfrentamento importante. Na nossa parte não faltou coragem, nem vai faltar, para poder garantir um transporte público de qualidade para cada petropolitana, usuário do transporte público, trabalhador, trabalhadora, que tanto sofreu durante esses anos com essas sucatas todas que nós herdamos aqui na nossa cidade. Terminando agora o tempo do candidato, vamos então dar prosseguimento. Petrópolis tem até dezembro desse ano o convênio também com o Hospital Santa Tereza. E o suposto término desse convênio gerava uma grande preocupação. O senhor pretende manter o convênio com o hospital? E quais são agora as melhorias previstas para a saúde pública do município e também dos hospitais da cidade? Obrigado pela tua pergunta. Veja bem, Richard, eu acho que cada vez fica mais claro que a nossa prioridade realmente é a saúde. E a gente pensa muito nessa questão todos os dias. Em relação à questão do Hospital Santa Tereza, eu faço questão aqui de dizer que o repasse que era realizado pela Secretaria de Saúde para o Hospital Santa Tereza em relação à cobertura de emergência era de 300 mil reais por mês e estava congelado há 10 anos. Nós, de forma espontânea, aumentamos esse valor para 450 mil reais. De forma espontânea. Também vale a pena dizer que nós fizemos a correção da tabela, não só da hemodiálise, como também dos leitos de CTI, colocando mais de um milhão de reais no Hospital Santa Tereza todo mês, estabilizando definitivamente a nossa relação com esse hospital, que é um hospital centenário e estratégico para o nosso município. Eu tenho certeza do que eu estou falando, sou médico e tenho o Hospital Santa Tereza, que é o meu primeiro emprego de carteira assinada. E nasci naquele hospital, eu tenho uma relação afetiva maravilhosa com o hospital. É um hospital estratégico para que a gente possa ter um sistema de saúde público no nosso município que seja bem mais racional. E quero dizer aqui que a nossa maior prioridade é o hospital Alcídio Carneiro, que quando a gente chegou, ele estava abandonado. As pessoas ali, quando iam se internar, tinham que levar, inclusive, cobertor, tinham que levar lençol. O ente querido, que ficava ali com o acompanhante, o acompanhante tinha que ficar numa cadeira de plástico a noite toda. Não tinha televisão, não tinha Wi-Fi, a comida era de péssima qualidade. O centro cirúrgico funcionava de forma precária, somente com as cinco salas. Hoje funciona com as sete salas. E também funciona aos sábados e também no terceiro turno. Colocamos agora o CTO, o Centro de Terapia Oncológica, lá dentro. Agora o CTO é o nosso. E colocamos também a casa da gestante para fazer toda a linha de cuidado também com a gestante. Então, eu tenho certeza que a gente investiu muito. Contratamos e compramos também um novo mamógrafo. E hoje em dia, a fila de mamografia na cidade está zerada, diferente do que outros candidatos acabam falando, muita besteira, dizendo que tem oito mil mulheres na fila da mamografia. Isso é uma tremenda mentira, uma irresponsabilidade. Uma pessoa que quer amanhã ser prefeito dessa cidade, não pode falar o que falou. A gente tem que ser sincero. E não adianta chegar e falar que existe uma coisa que não existe. E, sobretudo, é gente que não tem proposta para a saúde. Nós temos proposta. E nós vamos, sim, nós vamos adquirir a Casa da Providência e vamos transformar a Casa da Providência numa extensão do hospital Alcides Carneiro para ter cobertura de qualidade também no primeiro distrito. Terminou o tempo. Então, dessa pergunta do candidato, a gente dá prosseguimento. E a cidade, em 2022, passou pela maior tragédia socioambiental da história. Mas, em março desse ano, foram mais de mil ocorrências registradas e que afetaram, inclusive, o cemitério municipal. Quais são as ações que vão ser adotadas para a prevenção, candidato? Veja bem, Richard. Eu acho que o nosso governo tem uma responsabilidade muito grande porque, afinal de contas, fomos nós que criamos a Secretaria de Defesa Civil. Apontando isso como uma prioridade de governo, uma prioridade de cidade. E, de lá para cá, a gente vem investindo cada vez mais em defesa civil. A gente criou o Conselho Municipal de Defesa Civil, o Fundo Municipal de Defesa Civil. A gente tem feito um trabalho de diálogo permanente com a sociedade civil organizada através de núcleos de defesa civil, através de muita comunicação, até através dos nossos abrigos de ônibus. Vocês estão vendo isso por toda a cidade. discutindo defesa civil durante o ano inteiro e fortalecendo essas ações não estruturantes. E, do ponto de vista estruturante, é bom sempre lembrar. Nós, quando assumimos a prefeitura, o PAC em costas estava paralisado. Nós conquistamos o PAC em costas de 2014, 2015 e 2016 e executamos 45% dessa carteira de obras de prevenção no nosso município. Nos cinco anos, quatro do senhor Bernardo Rossi e um do senhor Ingo Ramos só foi executado 5%, quase 1% em cada ano. Foi assim que a gente assumiu. Nós sentamos diretamente agora com a Caixa Econômica Federal. Nós conseguimos, com isso, recuperar também o PAC em costas dessa época. Nós já modificamos, inclusive, e foi aceito pelo próprio Ministério das Cidades, algumas propostas importantes que já estão em prática. E hoje nós já temos obras, inclusive, relacionadas ao PAC em costas daquela época, como, por exemplo, a obra da Eugênio Barcelos, que já está sendo feita com esse recurso. Então, são ações assim que eu fico vendo, que a gente vem fazendo, e o PAC em seleções, como eu falei, mais de 60 milhões em costas. Que a gente vai e vai fazer muita coisa. Não tenho dúvida nenhuma. Quero aqui dizer que estou comprometido aqui com o bairro do Caxambu. Nós vamos fazer a obra de recuperação de todo o Morro dos Anjos. Vamos fazer a recuperação também de toda a Elisa Mouço, também do Morro do Pinto, também do Alcobacinha, que são obras de prevenção que nós estaremos realizando no nosso município. Com muito critério, com muita responsabilidade. E, claro, trabalhar cada vez mais a dragagem dos rios do nosso município, que é importante demais. Encontramos os rios totalmente assoreados. Eu acredito que nós fizemos a maior dragagem da história de Petrópolis. Agora, no nosso mandato, eu acho que todo mundo viu isso, percebeu o carinho que a gente está tendo, realmente, com a calha dos rios do nosso município, que cruzam o território de Petrópolis. E trabalhar cada vez mais, também, essas questões todas relacionadas às cheias da Coronel Veiga. Que eu acho que, com esse investimento que a gente conquistou, junto também ao PAC Seleções, a gente vai conseguir, definitivamente, acabar com as enchentes da Coronel Veiga. Referente aos cemitérios municipais, a imprensa como um todo chegou a apresentar reportagens referentes ao estado de conservação e à necessidade de investimentos também nos cemitérios. Poçadas expostas foram encontradas e furtos também já foram registrados. Há projetos de investimentos para esses locais ou de licitação também para esses espaços? Eu acho que a gente já deixou bem claro a necessidade de fazer uma reforma e ampliação e modernização do nosso cemitério. E é claro que aconteceu esse problema maior devido às chuvas desse ano. Nós estamos com um projeto, já praticamente aprovado também junto ao governo federal, de 4 milhões de reais para conseguir fazer essa expansão, ampliando o nosso cemitério. E mais 800 mil reais agora em emergência, no estado emergencial relacionado a essa chuva agora de 2024. E tenho certeza que esse é um ponto que precisa ser desenvolvido no nosso município, também em relação ao cemitério de Itaipava. A gente precisa ter um olhar cuidadoso também em relação ao cemitério de Itaipava. Acho que a gente precisa também estar trabalhando os outros cemitérios do nosso município. Nós temos pequenos cemitérios também para poder valorizar cada vez mais o espaço dos cemitérios para que o ente querido que se encontra ali, ele possa ser visitado pelo seu parente com muito respeito. Melhorar os espaços também religiosos nessas áreas. Para que as pessoas possam, de fato, ali fazer as suas reflexões. E é dessa maneira que eu acredito que a gente vai conseguir resolver toda essa área que é tão importante para o nosso município. Eu vejo que a questão de você terceirizar, eu não tenho nenhum tipo de, digamos assim, prevenção. Mas a gente assiste, às vezes, em outros municípios, que existe, assim, quase como se fosse colocado, uma máfia dos cemitérios. As pessoas colocam dessa maneira. Eu não estou aqui dizendo que quem trabalha nesse ramo seja mafioso. Longe disso. A imprensa que fala muito sobre isso e rotula os empresários desse setor como se fossem mafiosos. Eu estou pronto para fazer essa discussão. Eu não tenho problema nenhum. Desde que ela seja feita dentro das leis, dentro da 14.133, que é a nova lei de licitações. Eu não vejo nenhum tipo de problema. Talvez até através da lei das concessões, que é a lei 8987, que é uma lei, digamos assim, mais consolidada dentro do arcabouço jurídico do país. E eu não tenho esse problema. Agora, desde que seja tudo de forma transparente, acompanhado pela sociedade civil, acompanhado também pelo próprio Tribunal de Contas, pelos órgãos de controle interno e também pelos órgãos de controle externo, de uma maneira geral. E que Petrópolis saia ganhando. Onde que a empresa que vai amanhã operar o cemitério possa dar, sobretudo, a certeza de que a pessoa, quando precisa realmente desse tipo de serviço, possa encontrar esse serviço num custo que seja capaz de poder ser absorvido. É mais ou menos isso que eu penso. Esperando os últimos segundos ali. Finalizou agora o tempo para o candidato. A gente segue, então, a cidade também passa hoje por problemas de coleta de lixo. Contratos emergenciais que chegaram a ser suspensos pelo Tribunal de Contas do Estado e a falta também da coleta de lixo seletiva como um todo no município. Como o senhor pretende normalizar o serviço e ampliar as coletas seletivas, afim também de garantir a destinação dos resíduos de maneira mais eficiente? Sim. Sim. Eu gostaria só de fazer uma correção nesse enunciado, que é em relação à coleta seletiva. A coleta seletiva avançou muito nesses últimos dois anos e meio. E diversos outros bairros ela passou a ser executada. O Valparaíso passou a receber coleta seletiva e outros bairros também da Zona Sul e também da cidade como um todo. Então, nós estamos expandindo a coleta seletiva, tanto é que a gente criou um centro de coleta seletiva lá na Siméria. E a quantidade de tonelada que a gente acaba, de alguma forma, não transportando para o aterro sanitário é bem relevante. Posso te afirmar até que hoje a coleta seletiva, do ponto de vista percentual, é uma das melhores do Estado do Rio de Janeiro e vai ampliar cada vez mais. Isso só foi possível porque nós fizemos um concurso da CONDEP. Hoje nós temos lá, no nosso centro de coleta seletiva, mais de 100 pessoas, homens e mulheres, que trabalham diretamente com a coleta seletiva, graças ao concurso público que nós fizemos. O concurso público da CONDEP, que o último que foi feito, foi feito também por mim, em 2007. Isso sim é você querer fazer com que a principal empresa que é responsável por essa questão da coleta seletiva, possa cada vez mais avançar. Então, eu vejo dessa maneira. Eu acho que avançamos muito na coleta seletiva. Com relação à questão da coleta do lixo tradicional, nós fizemos uma opção. Nós fizemos uma opção de poder fazer a coleta tradicional pela CONDEP e não terceirizando pelas empresas, como era feita há 25 anos no nosso município. E, com isso, eu acho que qualquer mudança sempre gera algum tipo de dúvida. O Tribunal de Contas ficou com algumas dúvidas em relação a isso. Nós contratamos a ONU de obras diretamente pela CONDEP. É isso que nós estamos fazendo. E posso te garantir que a maioria dos funcionários dos nossos coletores hoje estão satisfeitos. principalmente em relação à forma como eles eram tratados pelas empresas anteriores. Então, eu tenho certeza que o nosso governo tem essa responsabilidade. Agora, o contrato é emergencial, na medida que o Tribunal de Contas impede que você faça a licitação. O que não pode é deixar a cidade sem coletar o lixo. Isso não pode. E a gente aguarda uma decisão do Tribunal de Contas para que esse problema seja solucionado. É tudo o que a gente quer. Avançar na coleta de lixo, principalmente na parte que cabe cada um a fazer a sua parte. Agora, eu acredito que a coleta de lixo vai melhorar quando a gente fizer a coleta de lixo porta a porta, como era feito antinamente. Esse é o nosso maior compromisso. E nós vamos fazer a coleta porta a porta. Dando continuidade, candidato, na educação, manifestantes e atrasos de salários também foram denunciados por RPAs, estagiários. E, além disso, a cidade tem déficit de profissionais para atuarem com as pessoas com necessidades especiais ou com alguma limitação. Ainda foram divulgados também o índice de desenvolvimento da educação básica. E a cidade não atingiu a meta do Ministério da Educação. Quais são os projetos para a educação e para melhorar também esses índices? Richard, veja bem. Se tem uma coisa que avançou muito no nosso governo foi a educação. A prova está aí, que é o próprio índice. Como é que eu vou atingir uma meta se a gente estava muito distante da meta? Nós encontramos, Petrópolis estão aí. A educação é parametrizada. Os indicadores que são medidos, eles são públicos. Então, você pode ver a nota que tinha do IDEB de 2019 e 2021, qual era o ranking que o município se encontrava. E vê hoje a nota de 2023, que é a maior da nossa história. A maior IDEB de Petrópolis é esse que foi conquistado. Quero aqui agradecer a todos os professores, todos os profissionais da educação, que se envolveram, se comprometeram em poder, de fato, fazer com que a gente tivesse a maior nota do IDEB. E, claro, que a gente não conseguiu chegar na meta do MEC, porque, afinal de contas, a gente está vindo lá de baixo. Agora, o salto foi muito grande e eu não tenho dúvida nenhuma, se a gente conseguir dar continuidade a essa política pública, que é a educação, que precisa de continuidade, eu não tenho dúvida nenhuma que em 2023 nós vamos conseguir atingir a meta das séries iniciais e em 2025 nós vamos atingir a meta também das séries finais. Eu não tenho dúvida disso. O Brasil alfabetizado, que nós também aderimos junto ao governo federal, já demonstrou que nós estamos muito acima da meta nacional. Então, eu tenho certeza que essa geração que vai vir, ela já vai conseguir também atingir essa meta. Agora, com relação a essa questão toda, como a gente encontrou a máquina pública, eu fiquei também assustado, porque, afinal de contas, tanto o Ingo Ramos, como também o Bernardo Rossi, eles não colocaram o mínimo constitucional de 25% na educação. O governo interino colocou menos de 19% e o governo Bernardo Rossi menos de 24%. E aí o que é que nós fizemos? Nós tivemos que, em 2022 e 2023, não só investir os 25%, que é da nossa parte, mas também atingir os índices que ficaram por conta dos governos anteriores, que não fizeram investimento na educação. Então, é claro, com isso a gente tem que fazer um investimento muito grande, graças aos recursos que nós conseguimos melhorar a arrecadação da cidade. E, claro, que a gente quer fazer muito mais. Com relação à educação inclusiva, que você falou, eu tenho muito orgulho, porque, afinal de contas, a gente encontrou essa situação com apenas 200 monitores pedagógicos que acompanhavam os nossos alunos especiais. E hoje, nós temos mais de 600 monitores pedagógicos que estão acompanhando os nossos alunos que precisam ser incluídos. Então, eu estou muito satisfeito com o trabalho que a gente tem feito e peço a você para poder dar continuidade a esse trabalho na educação. É isso. A cidade foi considerada, mais uma vez, a cidade mais segura do estado do Rio. Contudo, especialmente para as mulheres, o cenário é diferente. O número de estupros aumentou 44,1% de acordo com o Instituto de Segurança Pública, o ISP, entre janeiro e agosto deste ano, quando comparado ao mesmo período do ano passado. E, de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO que foi aprovada na Câmara, o recurso para a Secretaria da Mulher para o ano que vem é de cerca de R$ 24 mil, o que daria cerca de R$ 2 mil por mês. Como colocar em prática os projetos que beneficiem as mulheres com esse orçamento e como que o seu governo pretende adotar medidas também em prol das mulheres? Bem, veja bem, nós criamos, de forma inédita e corajosa, a Secretaria das Mulheres. Apesar de termos, assim, algumas resistências lá dentro da Câmara. Inclusive, teve candidato que se retirou e não quis votar. Isso é muito grave. E, no bojo da lei, contemplou a criação do fundo municipal. E esse fundo municipal, é o primeiro ano, a gente já está colocando algum recurso ali, R$ 24 mil. Mas nada impede, amanhã, se você conseguir resolver, na grande parte desse problema da arrecadação, você fazer um remanejamento de uma outra rubrica e ampliar cada vez mais os recursos para que a gente possa fazer políticas públicas relacionadas diretamente à promoção da mulher. Então, eu estou muito tranquilo em relação a isso. Principalmente porque a gente pode estar construindo, através desse fundo, muitas ações que melhorem cada vez mais a capacitação da mulher no mercado de trabalho, possa melhorar cada vez mais a busca nesse trabalho de renda também para essa mulher, para a mulher empreendedora. Tem muita coisa para a gente poder fazer pelo fundo. Porque o fundo vai ter flexibilidade. Aí que está o detalhe, por que foi criado o fundo. Porque temos flexibilidade através do fundo. Agora, em relação ao combate à violência, isso se espalhou por toda a cidade. A gente tem hoje mais de 200 placas indicativas, inclusive também nas estações de transbordo, para que a gente possa estar garantindo que a mulher possa se sentir mais segura em todo o território. Aquelas placas que a gente coloca no município, eu garanto que você já viu algumas espalhadas aí na cidade, falando do disco 180. Nós temos que defender, sim, a mulher. Agora, nós temos uma proposta de criar um novo centro de referência da mulher, um novo CRAM, nos distritos, em Itaipava, para que a gente possa ter, de fato, um centro de referência próximo de todas as mulheres do ponto de vista geográfico do nosso município. E tenho certeza que isso vai representar muito avanço. A conquista do ônibus de vilagem é nossa, do nosso governo, através de uma emenda da época da deputada Jandira Feghali. E a gente quer comprar, adquirir um outro ônibus de vilagem, para a gente fazer o CRAS volante, para estar presente em todas as comunidades. e fazer esse debate com toda clareza. E, olha, eu tenho certeza que nenhuma outra prefeitura investiu tanto na garantia do direito da mulher. Tanto é que a gente criou, inclusive, um comitê de defesa em todas as secretarias dos direitos da mulher, para que a mulher esteja cada vez mais segura no seu ambiente de trabalho. Isso é avanço. E a gente tem trabalhado cada vez mais com transparência para garantir que nenhuma mulher seja importunada na nossa cidade. Finalizando agora o tempo do candidato, dando o prosseguimento, então, a gente tem aqui a cidade e, infelizmente, tem perdido a atratividade quando é comparada a outras cidades da região serrana, tendo em vista alguns eventos recentes. O Natal Imperial de 2023 terminou antes do prazo e, em 2022, teve o problema da árvore de Natal da Praça da Liberdade, que foi entregue também de forma atrasada. Ainda há outras questões, como a edição de 2023 da Serra Cerata, que também quase não aconteceu, e, recentemente, o atraso no pagamento dos artistas da Bão em Feste. Quais são os projetos, então, candidato, para a cultura e também para o turismo do município? Sim. Bem, em primeiro lugar, eu quero dizer que nenhum governo fez tanto pelo turismo do que esse governo em apenas dois anos e meio. Nós recuperamos praticamente todos os equipamentos, todos os espaços de cultura do nosso município. Até o céu da posse, que estava totalmente abandonado, nós recuperamos. Hoje tem aula de teatro, de dança. Nós recuperamos e fizemos ali também uma área de entretenimento, com uma quadra de grama sintética coberta, que também estava abandonada. recuperamos também a estação de trem, que é o nosso centro cultural lá de Nogueira. Nós recuperamos também o centro cultural de Cascatinha. Recuperamos também e reformamos a Casa do Colono. Porque é isso, a gente tem que mostrar o que a gente fez. Sobretudo, o Palácio de Cristal. Eu acho que, tenho certeza que você se lembra como que estava o Palácio de Cristal quando nós chegamos na prefeitura. E como que o Palácio de Cristal está hoje. o Teatro Municipal que está praticamente pronto. E a gente só não conseguiu ainda abrir porque a gente tem que fazer a recuperação de todas as poltronas porque elas foram danificadas nas chuvas de 2022. E nós ampliamos também o contrato que tinha. Ou seja, o teatro só estava fechado de fato para fazer uma obra no anexo. Nós não. Nós mantivemos a obra do anexo que está pronta e também nós fizemos ali no teatro para a recuperação de todo acervo artístico junto com o IFAM e junto com o ILEPAC. O teatro está lindo, maravilhoso. Só estou tendo esse impedimento para poder reabrir esse tão importante equipamento na nossa cultura. Mas eu quero dizer para você, nós vamos fazer sim uma companhia petropolitana de dança. nós vamos voltar a ter o coral de Petrópolis que foi abandonado e terminado pelo governo anterior. Nós vamos recuperar nossa autoestima. Nós fizemos a Fli Petrópolis. Nós fizemos aqui um festival internacional de literatura. E nós vamos repetir isso para a gente poder criar uma nova geração que possa cada vez mais querer ler, ler e aprender. Eu tenho certeza, por isso que eu digo sempre que a principal meta nossa na educação é fazer com que toda criança com 7, 8 anos de idade na idade correta aprenda a ler, escrever e interpretar um texto. Por isso que esse festival é tão impactante, principalmente para o público de literatura infantil no nosso município. E nós trouxemos para cá a principal acadêmica que nós temos que me orgulha muito, que é a minha prima, que é a Ana Maria Machado, para estar aqui presente no nosso município. Então eu tenho certeza que a gente tem muita coisa para fazer da área cultural, da área do turismo, da área do entretenimento. Os números estão aí, só cresceram. Que bom que os outros municípios do nosso entorno também despertaram para essa nossa política pública. Vamos então agora para a última pergunta ao candidato Rubens Bontempo, para também encerrar assim a nossa sabatina com todos os candidatos à Prefeitura de Petrópolis para 2024. A cidade tem diversos títulos, como a capital estadual do casamento, recebeu inclusive esse ano o título de berço imperial da cerveja. Quais são candidatos projetos a fim de garantir visitantes e turistas na cidade fora do período de alta temporada e que não estejam atrelados somente aos eventos? Bem, eu acredito que a gente tem um potencial gigante na nossa cidade. como eu falei, eu esqueci inclusive de falar da Casa de Santos Dumont e do anexo do Museu de Santos Dumont que nós fizemos também em comemoração dos 150 anos de Santos Dumont. Então, faço questão aqui de colocar o que nós conseguimos recuperar durante esse curto espaço de tempo à frente da Prefeitura. Além, é claro, do nosso centro cultural que também estava em petição de miséria, com cinema fechado e vai por aí fora, uma situação triste, risco. E hoje em dia a realidade mudou. E a classe cultural sabe muito bem disso. Eu penso que a gente tem muita coisa para fazer nessa área que envolve entretenimento, que envolve eventos, fora inclusive da temporada. E acho que chegou numa hora que não dá mais para esperar. Eu estou pronto aqui para fazer um diálogo, montando um grupo de trabalho, principalmente com todos os atores envolvidos nessa questão relacionada ao turismo da nossa cidade e investir cada vez mais no turismo de evento. E quero sim, quero aqui chamar, fazer um chamamento a você que é empresário nessa área, junto com os empresários da construção civil e a gente fazer um grande centro de convenções no nosso município. Não dá mais para esperar. Hoje, o Galeão voltou a funcionar. Ele é muito próximo de Petrópolis. Isso foi uma conquista uma conquista do atual governo, do governo do Lula. Então, é muito importante a gente realmente avançar cada vez mais na possibilidade de trazer grandes eventos nacionais para Petrópolis. Para isso, a gente tem que ter um centro de convenções que possa, de fato, oferecer grandes salas para grandes eventos e a gente poder absorver essa demanda, porque, afinal de contas, o município é lindo, maravilhoso, como você falou no início, o nosso município, pela segunda vez consecutiva, foi considerado o município mais seguro do estado do Rio de Janeiro. Petrópolis é um dos municípios mais seguros do país. Eu tenho certeza, se a gente tiver um grande centro de convenções, nós vamos ter evento um ano todo no nosso município. Não tem dúvida disso. Agora, a prefeitura quer facilitar o máximo possível, conseguindo recursos a fundo perdido, dando incentivos fiscais, oferecendo terrenos para que a gente possa, de fato, fazer disso tudo uma grande política pública. E, claro, valorizar o que nós temos, fazer mais do que nós temos, como, por exemplo, o que eu falei, a gente fez uma feira internacional de literatura no nosso município. E acho que a gente pode fazer outros festivais importantes, que envolvam também o teatro, que envolvam também o cinema, outras vertentes, festival de música, que são importantes também para as nossas características e voltar a investir cada vez mais na cultura. É isso. Assim, a gente termina, então, as perguntas ao candidato Rubens Bontempo. Aqui, inclusive, candidato, eu agradeço pela presença, pela oportunidade de conversar com a nossa equipe, trazer também as propostas para a população petropolitana. Diante disso, a gente já tem um cronômetro na tela, inclusive. O senhor tem mais três minutos para as considerações finais. Bem, Richard, eu queria agradecer a gentileza da TVC. É a primeira vez que eu venho aqui, nesse mandato. Obrigado pelo convite. Acabou acontecendo. Que bom. Não passou em branco. Eu sei que a TVC, inclusive, tem um vínculo com determinado candidato. eu respeito isso. Mas, estou feliz em estar aqui, podendo falar com cada um de vocês. Muito obrigado pelo convite. Muita gente chegou e falou que eu não ia vir. Eu fiz questão de vir. Muita gente já chegou e falou que o Rubens não ia vir na TVC. Isso é uma mentira. Eu faço questão aqui de dizer que eu respeito a TVC, respeito o senhor Cláudio Magnavita, respeito todos os profissionais da TVC e que a gente possa, de fato, valorizar cada vez mais os canais de comunicação que nós temos na nossa cidade. E quero aqui deixar bem claro, o mais importante disso tudo é a gente saber o que nós queremos. E nós queremos o crescimento, o desenvolvimento e ter uma Petrópolis linda para todos novamente. É essa a nossa construção. E para isso, a gente tem que investir muito na saúde. Eu sou médico, e tenho muito orgulho da minha profissão de médico. Tenho muito orgulho como prefeito ser o prefeito que está reconstruindo o Hospital Cid Carneiro, que está reconstruindo o Hospital Nelson Saerp, que está fazendo diversas unidades básicas de saúde, unidades também de pronto atendimento em Pedro do Rio, na posse, organizando todo esse sistema de saúde. Por isso que hoje eu estou aqui para conversar contigo e pedir um voto no 40, que representa, sobretudo, um abraço no Hospital Cid Carneiro. Um abraço na saúde, a certeza que todo esse processo não vai parar. E, sobretudo, a certeza de que nós vamos crescer cada vez mais nessa área e nunca mais o auxílio de carneiro vai ser abandonado. Porque é assim, quando a gente vai embora, eles abandonam a saúde, porque eles acham que saúde é gasto. Na nossa opinião, saúde é investimento. por isso que eu peço também o voto no 40 para dar continuidade na área da educação, porque nós precisamos cada vez mais dar continuidade a esse projeto pedagógico que está em curso que está dando certo. E vamos fazer, sim, junto com os professores, uma escola de formação continuada para que os nossos professores possam estar cada vez mais se apropriando de todas as novas tecnologias importantes para o desenvolvimento das aulas e melhorar cada vez mais. E vamos fazer isso com a UF. Faço questão de dizer isso. E peço o teu voto para que a gente possa reconstruir de fato todo o nosso município e que a gente consiga fazer com que Petrópolis possa de fato se reencontrar com o futuro. Um forte abraço e peço o teu voto no 40. Assim, a gente agradece mais uma vez o candidato pela presença. Lembrando antes para você de a gente terminar que o Correio Petropolitano debate de hoje que apesar da afirmação do candidato referente ao grupo político da TV Correio da Manhã isso não reflete os profissionais em si. Lembrando que o voto é secreto e individual. Assim a gente termina mais uma edição. A gente volta amanhã também com entrevistas aqui no Correio Petropolitano Debate como você já está bem acostumado. Uma boa tarde para você e amanhã a gente se vê. TVC A TV do Correio da Manhã A TV do Correio da Manhã A TV do Correio